E vem saciar o meu desejo E vem saciar o meu desejo E vem me lambuzar com seus beijos É, acho que ela vai gostar dessa música, hein? E vem saciar o meu desejo E vem me lambuzar com seus beijos Vem faça que eu sinto teu calor Posso imaginar o teu sabor Sinta a emoção que está no ar Vem ansioso, aguardo para lhe dizer Que é grande o que eu sinto por você Deixa de bobeira e vem me amar E vem saciar o meu desejo E vem me lambuzar com seus beijos Vem faça que eu sinto teu calor Posso imaginar o teu sabor Sinta a emoção que está no ar Vem ansioso, aguardo para lhe dizer Que é grande o que eu sinto por você Deixa de bobeira e vem me amar Uma canção Uma canção Um sonho bom Que me faz feliz Desejo loucura Exige loucura Exige loucura Um sonho bom Um sonho bom Um sonho bom Um sonho bom Que me brotou E vem Saciar o meu desejo E vem me lambuzar com seus beijos Vem faça que eu sinto teu calor Posso imaginar o teu sabor Sinta a emoção que está no ar Vem ansioso, aguardo para lhe dizer Que é grande o que eu sinto por você Deixa de bobeira e vem me amar Uma canção Um sonho bom Que me faz feliz Desejo loucura Exige loucura Exige loucura Um sonho de amor Que me brotou Uma canção Um sonho bom Que me faz feliz Desejo loucura Exige loucura Exige loucura Exige loucura Um sonho de amor Que me brotou Um sonho bom Um sonho bom Um sonho bom Desejo loucura Exige loucura Exigenia Exige loucura Exige loucura Exige loucura